Como limpar o banheiro da casa de forma eficaz? A limpeza frequente dos banheiros da casa é indispensável para proteger a saúde de todos. Aprenda como limpar o banheiro de maneira eficaz com produtos que você pode conseguir facilmente. Limpar o banheiro de casa às vezes é uma tarefa frustrante. Por mais que se invista tempo, o resultado muitas vezes não compensa o esforço. Nesse caso, é provável que você não esteja usando o método adequado. Os produtos químicos fortes não são a melhor opção para limpar o banheiro de casa, pois muitos deles contêm substâncias nocivas. Enquanto você faz a limpeza, entra em contato com esses elementos, e isso pode afetar a sua saúde. Você deve escolher produtos químicos pouco agressivos, além de fazer uso das medidas de proteção correspondentes enquanto os aplica. Os métodos naturais, por sua vez, são completamente inofensivos. E o melhor é que a maioria deles é bastante eficaz. Vale a pena recorrer a essas alternativas naturais, que têm se provado magníficas. Veja algumas formas de limpar o banheiro de casa com recursos, que estão ao alcance de todos. Limpar o banheiro de casa começando pelo vaso sanitário. O vaso sanitário é uma das partes que mais está sujeita à proliferação de bactérias. Por isso, deve ser limpo diariamente. Se não há tempo para isso, pelo menos deve-se aplicar um jato de limpador sanitário todos os dias. O interior do vaso deve ser limpo com um desinfetante que contenha cloro. É imprescindível utilizar luvas e máscaras. Basta aplicar um pouco do produto dentro do vaso e deixar que ele atue por alguns minutos. Depois você pode esfregar o local com uma escova e dar descarga. Se houver manchas ou acúmulos, o melhor é usar o vinagre. Você pode fazer uma mistura com medidas iguais de vinagre branco e água. Aplique essa mistura onde for necessário. Deixe agir por 10 minutos e depois de descarga. Você também pode usar uma bebida de cola, pois ela tem os mesmos efeitos. Nesse caso, você precisa despejar o líquido, deixá-lo agir por 30 minutos e esfregar. Em seguida, repita o procedimento. Esse tipo de bebida também ajuda a desentupir os canos. A banheira e a pia. A banheira é outro elemento que acumula resíduos e manchas. O vinagre é bastante recomendado nesses casos. Você pode aplicá-lo sobre as manchas com uma esponja, deixá-lo agir por alguns minutos e, em seguida, limpar com água. Você também pode utilizar toalhas de papel molhadas com vinagre branco. Você pode colocá-las sobre as manchas, deixar agir por cerca de 15 minutos e logo retirá-las. E, por fim, enxaguar com água. Na pia, deve-se prestar atenção especial à torneira e ao ralo. O melhor é utilizar uma escova de limpar garrafas e água sanitária. Limpe muito bem por dentro e por fora, pelo menos uma vez por semana. Dessa forma, nunca haverá entupimento. O chuveiro e os azulejos A principal dificuldade com relação ao chuveiro é o acúmulo de calorias. Quando isso ocorre, novamente a solução pode ser o vinagre. Basta fazer uma mistura com partes iguais de água e vinagre e colocar o líquido em um recipiente com borrifador. Em seguida, borrifar todas as partes metálicas do chuveiro com essa substância. Finalmente, limpar todas as partes do banheiro com um pano seco. A mesma mistura pode ser utilizada para os azulejos. Quando eles têm resíduos de sal ou manchas, deve-se borrifar abundantemente a substância sobre eles. Esperar uns cinco minutos é, em seguida, limpar a superfície. Às vezes, os espaços entre os azulejos ficam sujos, quando deveriam estar brancos. Isso se deve ao acúmulo de pó e outras sujeiras. Para limpar o rejunte, o mais aconselhável é utilizar uma mistura de água e hidróxido de potássio. Deve-se misturar uma quantidade equivalente de cada um desses elementos, molhar uma escova de dentes com eles, e limpar essas áreas. Limpar o mofo do banheiro Ao limpar o banheiro de casa, você não deve se esquecer da presença de mofo. Ele costuma ficar acumulado em diferentes lugares, tais como piso, marcos das portas e cantos. A melhor opção é utilizar uma mistura que contenha partes iguais de água morna, água sanitária e sabão. Aplique essa mistura com um borrifador em todos os lugares onde a mofo é. Logo, passe uma toalha velha e limpe com a ajuda de uma escova. Se o mofo tiver alcançado o tapete, deixe-o de molho na mistura por alguns minutos. Depois, esfregue e lave bem.